oi gente eu sou o Meijerzbods e esse é o nosso canal o vídeo de hoje é tente não rir mas antes deixe o seu like se inscreve no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos se perdeu faça a maratona aqui no canal e mande esse vídeo para alguém para a gente bater logo mil inscritos e comenta televisão vamos com o vídeo 3, 2, 1, go ok, fingers in, ok, seatbelt comes all, here we go, loop in ok, now with my other hand, I'm going to kick the seatbelt and I'm going to open the seat, I'm going to open the door, ok, 3, 2, 1, all the way down, I'm out and I can escape freely, ok daí ele ficou chocado agora ele vai refazer os dois dedos só que o dele é um pouquinho diferente não vai dar muito certo quando eu pego algo para comer de madrugada e sem querer eu faço barulho nossa, dá um ódio quando isso acontece tipo, eu tô fazendo alguma coisa de madrugada mexendo ali, eu tento fazer assim ó faz barulho cai tudo o objeto começa a dançar quando você desce quando você desce na sua mão tá certo? não sei e também não entendi o que tá escrito o que tá escrito não tem lei não tem lei oh bebê dá uma dó tá então dentro de um carro ônibus eu acho é ônibus o que que ele vai fazer o que que ele vai fazer olha o que ele vai fazer ai agora vai tomar uma aguinha oh glu 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 oh agora estou hidratadinha Morrendo de medo, ela Medo e não, vergonha Olha o bracinho dele no vidro Dá um sorrisinho, dá Ai, como eu quero dar risadinha Não aguentou Ai, meu Deus Mostre que seu gato é atentado Sem dizer que ele é atentado Ele realmente é atentado Meu Deus do céu Mãe, vou fazer um trabalho lá na casa da minha amiga O trabalho Oi, eu sou o Bob Nossa, enquanto não começa o filme, vai ficar... Meu Deus do céu Realmente entendo ela Nossa, tem gente que bota o pé na cadeira e fica cutucando, cutucando Aquele ali, ó Aquele ali, ó, o que? Aquele ali, ó Sim, eu tô lá na minha escola Cobrinho, falo E eu que me filmei na academia e fiquei parecendo um sapo Mano, não tá saindo Não tá saindo Mano, não, não Eu entrava em desespero Tá, uma beleza do clove A câmera lenta E o velhinho ali estragando o vídeo Tá, que legal Tá, tá, tá Tá, tá A telhinha da criança O que a gente vai fazer? Quando eu crescer eu quero ser pintu Pincel, mano, pincel, eu jogo na parede Quando eu crescer eu quero ser professor de educação física Pro lado, pro outro, pra baixo, pra cima Quando eu crescer eu quero ser professor de educação física Não Tá imitando o dono Eu quero ter o cachorro Parecia um gato Um cachorro limpando a bunda Falando e não falando com pessoas Ô doida, você falou pra ela que tava lá Ô arrombado Agora eu entendi tudo, mano Moleque, tomando chimarrão na praia Que isso, cara, para com isso Ô careca, pergunta pra ela, cara Vê se ela quer ir lá Tio, Cleiton, assim Eu acho que não vai rolar Você aqui em Londres Caralho E eu que tô na casa da minha amiga E o gato dela tá indignado Que vou ficar no quarto dele Esqueleto pintudo Esqueleto pintudo